Nego Xangô Meu céu escureceu Exu me despachou Calunga me prendeu Xangô, Xangô, Xangô Meu anjo se acabou Meu rei no mar levou Meu bem morreu 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 Duro conga do gazar Nego cai no conga, cai no conga do mironga da munganga Tô no bando, deixe João rola, nego rola tanga Chora a bota no conga Nego ponta, ponta a Imbanda Ginga, ponta, ponta a Imbanda Nego ponta, oh Se chamou chegasse a Imbanda E já me levasse a Imbanda Coisa boa Oh